Olá, meu nome é Nina, hoje estou aqui para falar um pouquinho de Itapaci, uma cidade encantadora no estado de Goiás. Localizada na região central do Brasil, Itapaci tem uma história rica e vibrante que merece ser contada. A história de Itapaci remonta aos tempos coloniais, quando a região era habitada pelos indígenas Kayapós. No entanto, foi somente em 1949 que o município foi oficialmente fundado. O nome Itapaci tem origem indígena e significa pedra brilhante, fazendo referência à grande quantidade de cristais de quartos encontrados na região. Com o passar dos anos, a cidade se desenvolveu, e hoje é conhecida por sua economia diversificada, com destaque para a agricultura, pecuária e comércio. Itapaci também se tornou um importante polo educacional, oferecendo diversas opções de ensino em suas escolas e instituições de ensino superior. Além disso, a cidade conta com uma rica cultura e tradições. Os moradores de Itapaci são conhecidos por sua hospitalidade e alegria, e isso se reflete nas festas e eventos que acontecem ao longo do ano. Destacam-se a festa do milho, o carnaval e as tradicionais festas juninas, que reúnem a comunidade em celebrações animadas e coloridas. Outro ponto de destaque em Itapaci é a sua bela paisagem natural. A cidade está cercada por serras, rios e cachoeiras, proporcionando aos visitantes e moradores diversas opções de lazer e contato com a natureza. A Serra do Boa Vista, por exemplo, é um local muito procurado para trilhas e caminhadas, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouquinho mais sobre Itapaci. Essa cidade encantadora em Goiás é repleta de histórias, tradições e belezas naturais que merecem ser apreciadas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.